E aí, pessoal! Aqui é a Mi e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo react de uma historinha criada originalmente pela Hetsy que eu sei que vocês gostam, que vocês se divertem e parece que dessa vez ela vai nos mostrar mais um vídeo meio maluco que eu tô bem curiosa pra descobrir. Então, se vocês gostam desses vídeos react, já deixem muito like no vídeo, se inscrevam aqui no canal, me sigam no Instagram pra não perderem as novidades e acompanha todos os nossos vídeos aqui ao meio de meia. Já prepararam o pacotinho de pipocas? Ou então me digam o que é que vocês estão comendo enquanto assistem a esse vídeo. Vou colocar aqui, ó, os meus foninhos de ouvidos e... Bora dar um play! Mas antes, ela está nos avisando que, neste vídeo, contém personagens de outras séries. E que se a gente ficar confuso, é melhor a gente ver os episódios anteriores. Eu já vi todos, mas eu sou uma pessoa extremamente esquecida e não lembro do nome de ninguém. Então, se vocês se lembrarem, digam aqui nos comentários. Quem será que vai aparecer nesse episódio? Olhem só! É uma continuação... Meu Deus! É uma continuação da Sharon, vocês se lembram? Aquela mulher que quis colocar o maior peito e a maior bunda do mundo. Ela está, tipo, super feliz com a nova bundona dela, galera. Alô? É a Bibi Brooks? Então, nós ouvimos dizer que você fez uma cirurgia plástica ultimamente. Você poderia filmar para o nosso reality show? Ele é chamado viciado em cirurgia plástica. Não! Se vocês se recordam, aquela é a mulher responsável por fazer alguns vídeos, né? Tipo, um reality show. Nós já tivemos dois, um com a Sharon e o outro foi um que eu não trouxe aqui no canal. Mas, agora ela está tentando entrevistar esta outra menina, que eu não sei bem quem ela é. Vamos tentar descobrir. Ai, que droga, Ryan! Ela desligou na minha cara! Tente novamente depois. Eu só queria fazer um bom show. Eu não sei se vocês se recordam, mas ela está, tipo, com risco de ser demitida. Porque ela precisa de coisas muito legais para mostrar no programa dela. Ai, meu Deus! Como assim? A mulher, tipo, só botou um óculos e um chapéu para se disfarçar. E está ligando de novo para a Bibi Brooks, como se ela pudesse ver ela do outro lado, né? Bom, eu ouvi dizer que você fez uma cirurgia plástica ultra secreta. E você gostaria de fazer, por exemplo, um vídeo caseiro, para quando você estiver mais velha e entediada, você assistir ele depois? Oh! Isso soa muito interessante! Obrigada por entrar em contato comigo, galera! Ela passou o maior K.O. Natal da mulher. O maior 171. E a outra caiu. E assim, com uma lorota das brabas, eu só posso com um negócio desses. Ela parece morar aí nos pináculos, talvez. E toda a equipe de filmagem chegou e estão começando a tirar fotos dela. Bom, você provavelmente já deve saber quem eu sou. Eu sou uma modelo famosa do Instagram chamada Bibi Brooks. Ela está se apresentando, galera. E este daqui é o noivo dela. E ela está perguntando... Você pode tirar fotos minhas na piscina? Ai, pegue um ótimo ângulo, por favor. Pelo visto, ele é o fotógrafo profissional dela. Ai, ela é minha ídola. Ela é naturalmente linda. Essa mulher é maravilhosa. Gente, eu estou chocada. Olha para um negócio desses. Gente, ela é uma pessoa absolutamente normal. Em poses normais. Entretanto, tadã! Passou por um Photoshop. Antes da foto ser postada no Instagram. Olha para um negócio desses, galera. Eu estou muito chocada. Não vivem dizendo não acreditem em tudo que vocês veem, escutam ou leem na internet. Porque isso é um exemplo típico de que algumas meninas que a gente siga talvez não sejam exatamente aquilo que nós estamos vendo na telinha. E Bibi Brooks é uma delas porque ela edita todas as fotos dela para parecer muito mais bonita e diferente do que as pessoas normais. E agora ela está falando... Você pode tirar uma foto minha em cima da mesa? Meu Deus do céu, gente. Olha só. Olha a foto. Em cima da mesa, gente. Como assim? Ai, agora o menino está lamentando, dizendo que eu gostaria tanto que a minha namorada tivesse curvas como essa. E por que será que ela mente para todo mundo? Eu não acredito! É porque ela vende um chá mágico e ela fica dizendo comprem o meu chá mágico para vocês conseguirem ter a mesma silhueta e a mesma cinturinha do que eu. A mulher é a maior salafrária. Olha só. Olha só. Compre o meu chá hashtag natural. E vocês viram que ela era a mega ultra normal. E agora, depois do Photoshop, ela está com uma baita de uma cinturinha, um corpo pera praticamente, né? Com essas ancas gigantes e um silicone não natural. Que absurdo, galera. Ai, agora tira esse chá horroroso da minha frente. Eu quero realçar, digamos que assim, o meu traseiro. Ela está explicando o porquê das edições nas fotos. Só que com a nova cirurgia, entendeu? Ela vai deixar isso no passado. Nunca vai mencionar. Porque vai ser como se ela tivesse sempre tido aquela bunda verdadeira, digamos assim. Olha só. O Pedro, gente! Como assim? Pare! Não compre este chá! Mas eu só quero um pouco de curvas, mulher. Então, agora parece que é um depoimento do noivo dela. Que não está nem um pouco satisfeito com o que está acontecendo com a Bibi Brokes. Porque ele disse que a minha noiva, ela não é como ela era antigamente. Ela se tornou viciada no Instagram. E resolveu construir um perfil falso para os outros verem quantos não passam por isso, né, galera? Olha só! Tipo, hashtag sem edição. Hashtag apenas eu. Hashtag super natural. Só que não. Meu Deus do céu! Só que ela já era perfeita para mim, entendeu? E agora ela está completamente me usando. Porque é uma pessoa que se tornou tão viciada em Instagram que ela não consegue mais ter uma vida normal. Ela não consegue simplesmente ter um dia a dia normal. Tudo faz com que ela peça para tirar fotos dela. Então, tira uma foto minha comendo. Tira uma foto minha olhando para o céu. Tira uma foto minha da minha nova roupa. Gente, isso é exaustivo, né, para qualquer um. Agora, olhem só a situação dessa mulher, gente. Essa mulher, ela está dizendo assim... Ai, tudo bem? Mas você está sentindo falta dela? Eu namoro você. Como assim? O quê? Dá licença, desculpa. Nada, nada. Só continua filmando. Ai, que vergonha. Gente do céu. Ai, isso é dinheiro de todos os chás vendidos. Meu Deus do céu. E eles proporcionaram essa nova cirurgia que ela quer fazer para se tornar igual ao que ela já mostra no Instagram. E a mulher teve um piti dizendo, para de vender esse chá falso para as pessoas. Tá bom, só continue filmando. Ai, meu Deus, gente. Olhem só. Eu não acredito. Quem se lembra dessa clínica? Essa clínica aparece em todos os vídeos da Hatsy, em que alguém precisa fazer uma cirurgia ou ter um bebê. E agora eles foram filmar no hospital. E eles estão com o médico dela, que não pode falar para ninguém, né? Porque é tudo um grande segredo. E ninguém pode descobrir que ela vai fazer uma cirurgia. E ele está perguntando por que todas essas câmeras por aqui. Ai, que saco! É só um vídeo caseiro para quando eu estiver velha e entediada. Sei, estou sabendo. Então tá, o que você quer fazer? Eu quero duas bolas na minha bunda. Como se fossem bolas de yoga, bolas de pilates bem grandes, doutor. Ai, meu Deus, gente. Que medo, que medo. Ai, ela disse que ela quer até 6 horas da tarde de amanhã. Vamos ver o que vai acontecer. Ela está aí esperando. Ela está super tensa. Gente, eu não acredito. Eu não acredito. Ela está pensando em bolas de yoga. E está se perguntando se foi uma boa ideia. E o médico estava ali, né? Se inspirando nas bolas de yoga para construir a nova prótese de silicone da bunda da mulher. Gente do céu, eu estou chocada. Estou chocada. E ela está pensando. O que será que os outros vão achar de eu ter bolas de yoga na bunda? Meu Deus, não quero nem responder um negócio desse. Fala sério. Ai, ele está lembrando de como era a vida dele antes do Instagram, gente. Que eles eram realmente um casal apaixonado. Que curtia a vida. Ela não era tão mocré. E ela gostava dele. E ele sente falta da antiga Bibi. Porque depois do Instagram ele fica assim. Oi, tudo bem? Ai, eu não preciso de fotos agora. Então me deixe em paz. Não enche meu saco. E ele tentando se exibir para ela e dizendo. Ei, você está tirando foto de mim mesma? Dá licença que a estrela aqui sou eu. Fala sério. Então a cirurgia está terminando. Ok. Estou indo até aí. Beleza. Chanta do céu. Olha que carrão, hein, galera. Aqueles carrões antigos. Ai, meu Deus. Vocês viram? Vocês viram aquela cena? Que tinha algo flutuando de novo. Para quem assistiu ao vídeo de a maior bunda e o maior peito. Que eu vou deixar aqui no final para vocês verem também. Lembram-se do que houve com o Sharon, né? Meu Deus do céu, gente. Não. De novo? Não, gente. Essas próteses. Elas são muito leves. Elas inflam. Não é possível. Um negócio desses. Gente, ela bateu no carro. Ela colidiu com o carro. E ele dizendo o que é isso, meu santo Cristo. Peguem as câmeras logo. Filmem o céu. Estamos vendo aí um déjà vu. Um repeteco da história de Sharon. Eu disse que os chás funcionam. Cala a boca, Pedro. Eu estou terminando com você. Porque você não é a minha garota dos sonhos. A minha garota dos sonhos é a Bibi Brooks. E olha, ele viu ela voando em frente a ele. Eu disse que ia dar errado. Agora todo mundo vai descobrir que eu fiz uma cirurgia. A preocupação dela é essa, galera. Não é só a cirurgia ter dado errado. Mas é que ela não queria que os outros soubessem. Porque ela queria, né? Que os outros pensassem que fosse tudo muito natural. Ó, a mulher lá da produção da TV veio falar aqui com o Dante. Ele está chorando muito. Ele está muito triste, gente. Ai, você quer que eu pegue um pouco de comida pra você? Ou algo do tipo? Levou ele para sair pra comer. Ele está, tipo, muito mal. Porque ele sabe que a velha Bibi nunca vai voltar, entendeu? É, assim, um caminho sem volta, galera. Principalmente na ganância, na busca pelo poder. É muito difícil uma pessoa voltar a ser o que era antes. Ah, então. Não fique assim. Eu estou aqui por você. Eu estou com uma suspeita do que é que pode acontecer com esses dois. Vocês não estão, não? Ué. Cadê o meu noivo? O meu cameraman? Ele está comendo uma comidinha com outra mulher, minha filha. Eu quero o meu cameraman. Gente, ela se encontrou com a Sharon. Ei, quem ela pensa que ela é? O que é que ela está fazendo? Deixe ela, mamãe. A Marcia e a Misty. Gente, ninguém pode ser maior do que eu. Calma, mãe. Calma, mãe. Esse céu é meu. As luzes vão começar a competir pelo céu, galera. E pelo direito de estar voando nele. Ela dizendo, ninguém é dono do céu. Olha, fi. Temos um problema. A Sharon está por aqui. Ai, que droga. Gente, a bunda da mulher estourou. Uma das nádegas dela estourou. Ai, mamãe. Ajude ela, por favor. E aí, será que a Sharon deve ajudar? Esse é o pior dia da minha vida. Que confusão mais louca. Ok, Bibi. Eu te salvo. Gente, todo mundo olhando para o céu. Que coisa mais louca. E ele está dizendo assim, eu gostaria de ser excluído dessa narrativa. Por conta desse reality show. Tipo assim, me tirem fora dessa, por favor. Algumas semanas depois. Olha, eu falei para vocês. A Fih está se preparando para um encontro, galera. E ele ficou com a mansão da Bibi. E ele ficou com tudo da Bibi. Gente, como assim? E ela está lá no céu. E ela está lá no céu, ó. Tentando usar o Instagram dela. E dizendo, ai, que droga. O sinal é muito ruim aqui. Meu santo Cristo. Nossa, está rolando um beijinho. Rolando um encontro. E ela, de repente, percebeu que sente a falta do noivo dela. Muito tarde, né, minha filha? Muito tarde. Aí, galera, a Hatsy, às vezes, faz algumas piadas, assim, que, minha nossa, são inacreditáveis. Ainda mais para o The Sims, sabe? Eu estou super curiosa para saber os próximos vídeos que ela vai trazer. Porque eu ainda estou esperando por algumas continuações de séries dela. E se vocês tiverem gostado do vídeo, deixem um emoji de bola nos comentários. Por conta dessas bolas de yoga. Se inscrevam no nosso canal e no canal da Hatsy. Que o link está na descrição. E deixem muito, mas muito like nesse vídeo. Hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo. Like favorito sempre. E tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal.